E aí amigos do canal Tracer Trail Parnamirim, eles estão lá daqui dessa belezura, a Yamaha Tracer 900 GT, eita, um abraço Fernando, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o ajuste de deslocamento de suspensão, o SAG, e você ainda irá aprender a diferenciar entre ajuste de precarga da mola e ajuste de retorno e compressão, o Rebound. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça aqui embaixo, se inscreve, deixe o seu joinha, tenho a certeza que ao final desse vídeo você estará muito satisfeito com o resultado atingir o ajuste de deslocamento de suspensão feita em sua motocicleta por você, deixe o seu comentário e vamos ao nosso vídeo, solta a nossa vinheta, bom meu amigo, antes de mais nada, antes de começarmos de fato a fazer o SAG, precisamos definir, SAG é uma sigla em inglês que significa Suspension Adjustment Gap, que nada mais é do que ajuste de deslocamento de suspensão, ajuste de precarga da mola, é o quanto a sua mola irá expandir ou quanto ela irá comprimir, ajuste de precarga da mola está associado a carga, peso, ajuste de retorno e compressão, é a leitura que a sua suspensão irá fazer por pavimento, é o quanto ela irá comprimir e quanto ela irá expandir, isso é, mais macio, mais duro, então ajuste de retorno e compressão, o rebound, está associado ao pavimento, toda a mola vem de fábrica com o SAG para um piloto de 70kg, com garupa de 70kg e nada mais, por isso há necessidade de você fazer o ajuste na sua motocicleta, de acordo com o seu peso, a sua utilização e seu estilo de pilotagem, se é com bagagem, se é com alfoge, se é 100kg, então você precisa ser adequado com o seu peso, beleza? Não deixe de fazer, então como é que você vai obter o SAG? Primeiramente, você vai ter que tomar três medidas da suspensão de sua motocicleta, tanto traseira, quanto na dianteira, essas três medidas, tem uma fórmula, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link de como fazer, fazendo esse cálculo matemático, o resultado será o SAG perfeito, ou seja, o SAG da sua motocicleta, de acordo com o seu peso, seu estilo de pilotagem. Após o cálculo, obtido o SAG perfeito, aí sim, você vai começar a fazer o ajuste de deslocamento em sua suspensão, o SAG, para isso você precisa identificar onde está na sua motocicleta o ajuste de pré-carga da mola e o ajuste de retorno e compressão. Antes de você fazer, você precisa identificar onde na sua motocicleta está o ajuste de pré-carga da mola e o ajuste de retorno e compressão, tanto na dianteira quanto na traseira. O SAG da 3900GT foi feito o cálculo do SAG e agora a gente só vai fazer o ajuste da pré-carga da mola e de retorno e compressão. Lembrando que esse cálculo foi obtido com peso extra, com bagagem, alfoge, as malas laterais e o peso, tanto o meu quanto o de Márcia, que dá aproximadamente, no total 190 kg extra. Então, baseado nesse peso extra, foi obtido o SAG e agora a gente vai trazer esse SAG perfeito para o ajuste de pré-carga da mola e retorno de compressão. Beleza? Vamos lá! Esse ajuste da Tracer é para um peso extra de 190 kg, tá? E você precisa identificar na sua motocicleta onde se encontra o ajuste de pré-carga da mola e de retorno e compressão. Esse cilindro aqui é o ajuste de pré-carga da mola, que aqui em cima tem duas letras, conforme está aí na foto, um S e um H. Você vai girar ele totalmente no sentido anti-horário até o último clique. Lá chegando, você vai reiniciar a contagem dos cliques para o sentido horário, ou seja, para o H, clicar e vai contar 22 cliques de um total que aqui tem no cilindro de 25. Ou seja, irá ficar faltando três cliques para totalmente duro. Fazendo isso, está feito o ajuste de pré-carga da mola, ou seja, quanto de carga de peso você irá colocar na sua mola. Então, dando continuidade ao nosso ajuste, com o auxílio de uma chave de fenda, você irá fazer o ajuste de retorno e compressão que é feito nesse parafuso aqui embaixo, que tem duas letrinhas conforme está aí na foto, o H e o S. Você vai girar com o auxílio de uma chave de fenda para o sentido anti-horário até o último clique. Lá chegando, você vai reiniciar essa contagem e vai dar 20 cliques no sentido horário, no sentido H, sentido mais duro. Aqui, você fará o ajuste de retorno e compressão da sua Tracer 900 GP. Bom, na suspensão dianteira, como vocês podem ver aqui, a gente vai deixar três anéis à mostra. Esses três anéis são o ajuste de pré-carga da mola. E vocês irão utilizar uma chave 14. Vai colocar e vai girar no sentido horário. Ficar à mostra apenas três anéis desse aqui. Tanto do lado esquerdo, que é esse aqui, quanto do lado direito. Esse é o ajuste de pré-carga da mola. Ou seja, quanto de carga e peso você vai colocar em sua motocicleta. Com o auxílio de uma chave de fenda, você vai fazer o ajuste de retorno e compressão que é feito neste parafuso. Então, você irá fechar totalmente a suspensão para o lado duro, ou seja, para o lado horário, para o lado direito. Então, após fechar todos os cliques para o lado direito, ou seja, o sentido horário, o lado duro, você voltará três cliques para o lado anti-horário. Um, dois, três. Está feito aí o ajuste de retorno e compressão. Esse ajuste você vai fazer do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, três anéis à mostra do ajuste de pré-carga da mola e três cliques do ajuste de retorno e compressão. Tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Está completado aí o sag e suspensão dianteira. Só enfatizando que esse ajuste é para um peso extra de 190 kg. Então, meus amigos, recapitulando o que a gente fez de ajuste do sag. Retorno de pré-carga da mola. Cliques dados 22 no sentido horário, no sentido mais duro, 22 cliques. Ajuste de retorno e compressão por um dado 20 cliques no sentido horário. Ou seja, no sentido duro e no sentido duro. Então, aqui temos três cliques para totalmente duro e três cliques para totalmente duro. Ou seja, três, três e na dianteira, da mesma forma. Ajuste de pré-carga da mola. Três anéis à mostra e ajuste de retorno e compressão. Faltando três cliques para totalmente duro. Ou seja, no sentido horário, faltando apenas três cliques. Na frente está três, três e na traseira três, três. Lembrando que esse ajuste é para um peso extra de 190 kg. piloto, equipamento, garupa também equipada, malas laterais e bagagem. Pois é meu amigo, é feito o sag de sua motocicleta por você. Espero ter lhe ajudado. Não esqueça, você precisa de uma adaptação a esse novo ajuste. Se você ainda preferir, procure um especialista. Ele lhe ajudará a como encontrar o sag perfeito e posterior fazer o ajuste. visualmente sua suspensão com o sag perfeito. Você irá usufruir muito mais do que a Tracer tenha lhe oferecer. Pois é meu amigo, eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Não deixe de fazer o seu comentário, porque outros temas como esse iremos trazer. Então até o próximo vídeo. Tracer Trail. Tchau, tchau.